A sessão que estava marcada para começar às 9 horas da manhã nem chegou a ser aberta e foi marcada por vaias e agressões. Um forte aparato policial foi montado para garantir a segurança na Câmara Municipal de Dourados. O plenário ficou lotado e a todo momento se ouviam palavras de ordem. Três vereadores chegaram a ocupar as cadeiras, mas quando Aurélio Conato, o segundo secretário, também acusado de corrupção, tentou abrir a sessão, acabou levando uma sapatada. O manifestante precisou ser imobilizado por policiais. Assustado, Bonato foi obrigado a deixar o plenário. Sem clima, a sessão acabou cancelada. O vereador e o presidente informam que a sessão não será aberta nesta manhã em função da segurança dos vereadores e de todos os funcionários desta Casa de Leis. Dois vereadores acusados de corrupção e que ainda estão presos pediram um afastamento por 35 dias. São eles, Marcelo Hall e o suplente dele, Edivaldo Moreira. E o Ministério Público informou que já ingressou com um pedido de afastamento de nove vereadores acusados de participação no esquema de propinas. Juliana Lanari, de Dourados, para o MS Record, primeira edição.